Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Tertura Literária do Instituto Federal de Brasília, Campos Reacho Fundo. Hoje é 13 de novembro de 2022. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de observar que essa atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB e que, por isso, aqueles que participam dos encontros virtuais às sextas-feiras farão jus a uma certificação que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen, juntamente com o professor Rafael Voit, coordeno as atividades deste projeto, que realiza neste segundo semestre de 2022, o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. O ciclo de leituras tem por objeto a obra homônima de Jacopo de Varazzi. Hoje daremos continuidade à sequência de leituras que intitulamos A Santidade Feminina, que deve se ocupar dos capítulos referentes à Virgem Maria, Maria Magdalena e de Outras Santos. Neste vídeo, realizaremos um exame da figura de Maria Magdalena nos evangelhos canônicos. Inicialmente, nós consideramos apresentar de modo mais sucinto apenas o resultado desta análise. Mas como a tertúlia tem como um dos seus objetivos ensinar pelo exemplo, achamos por bem fazer uma exposição capaz de emular, da melhor forma possível, o próprio procedimento da análise. Isso, contudo, cobra seus tributos. Realizaremos aqui a leitura de vários fragmentos dos evangelhos, o que pode tornar a exposição um tanto laboriosa. Mas até nisso, seremos fiel ao processo real de análise de um texto, que não deixa de ter suas exigências e de ser bastante trabalhoso às vezes. Por outro lado, procurando assegurar a melhor fluência para a exposição, preparamos um roteiro que guiará toda a exposição. Então, vamos dar início aqui ao nosso exame. Antes de tudo, é interessante saber que a tarefa de recompor a figura de Maria Magdalena nos escritos neotestamentários, dá ao leitor oportunidade de testemunhar uma forma de composição que se desenvolve no curso de uma tradição, de que serão objeto vários personagens evangélicos. Essa forma de composição tem por cerne um processo de acumulação e integração. Ou seja, há um núcleo embrionário, que pode ser uma narrativa ou mesmo um fragmento narrativo originário, somam-se progressivamente outras narrativas, ampliando-se assim o conjunto de informações sobre o personagem. Esse conjunto, naturalmente, tende a ser contraditório entre si, o que exige a ativação de um subprocesso de integração, que procurará selecionar e dar unidade à parte desse material selecionada. Há, contudo, uma diferença importante no caso de Maria Magdalena. É possível, no caso dos demais personagens evangélicos, falamos aqui dos mais relevantes, é claro, reunir um conjunto de informações que, de modo bastante seguro, dizem respeito ao personagem em tela. Esse conjunto, ainda que com informações contraditórias ou enigmáticas, permite, por sua vez, formar uma imagem ao menos rudimentar do personagem. Tomemos, por exemplo, o caso de Maria, a mãe de Jesus. É verdade que há poucas informações sobre ela nos escritos neotestamentários, mas não restam dúvidas de que, neste reduzido conjunto, a quase totalidade das informações referem-se a ela. Uma nota importante. Nós estamos aqui tomando a questão de um ponto de vista estritamente textual, ou seja, quando dizemos que as informações se referem a ela, estamos referindo ao personagem textual Maria, mãe de Jesus. Não estamos nos reportando aqui a nenhuma pessoa concreta que possa ter existido. O que resta em disputa, no caso de Maria, mãe de Jesus, não é mais do que uma ou duas menções, ou seja, há apenas uma ou duas menções em que nós não conseguimos dizer ao certo se a Maria referida no texto é a Maria, mãe de Jesus. Assim, a ampliação da matéria-prima narrativa de que se servirá a tradição, no caso de Maria, ocorre inteiramente em um conjunto de textos extracanônicos. Por exemplo, os evangelhos apócrifos, que dão mais informações acerca da personagem Maria, mãe de Jesus. É verdade que, no caso de Maria, a tradição procurará ampliar seu conjunto de informações biográficas por meio de interpretações alegóricas do Antigo Testamento. Não obstante, no caso de Maria Madalena, o processo de ampliação das informações biográficas, a seu respeito, tem lugar já dentro dos próprios escritos neotestamentários, nos evangelhos, mais precisamente. Nomeadamente, Maria Madalena aparece em todos os quatro evangelhos em nove fragmentos. Três fragmentos no livro de Mateus, dois no livro de Marcos, dois no livro de Lucas e dois no livro de João. Mas esse conjunto se distribui em não mais do que quatro episódios da vida de Jesus. Isso porque, como se sabe, os mesmos episódios são narrados em mais de um evangelho. Os episódios em que Maria Madalena é mencionada explicitamente são os seguintes. Observando aqui a ordem, a cronologia narrativa da vida de Jesus. Primeiro, menção às mulheres que serviam a Jesus. Segundo, no episódio da crucificação. Terceiro, o episódio da sepultura, ou do sepultamento de Jesus. E quarto, o episódio da ressurreição. Nós vamos fazer aqui a análise de cada um destes episódios. A leitura e o exame de cada um destes episódios. Então, em primeiro lugar, temos a menção às mulheres que serviam Jesus em seu trânsito pela região de Israel, quando ele fazia sua pregação. Tomemos, por exemplo, Lucas 8, de 1 a 3. Abre aspas. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Suzana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Fecha aspas. Como se vê nessa passagem, Maria Madalena é apresentada como uma de um grupo de mulheres que seguia Jesus. O que a distingue aqui do restante do grupo é o fato de ter sido liberta de sete demônios. Em sua obra Madalena, História e Mito, Helena Barbas nos informa o seguinte. Abre aspas. No que respeita a possessão, é do consenso geral a associação entre os sete demônios expulsos de Maria Madalena e os sete vícios ou sete pecados mortais ou capitais, como nós conhecemos no Brasil. Num dos mais famosos dramas medievais, A Paixão, de Jean Mitchell, estes, no caso, os sete demônios, chegam a ser transformados em personagens que dialogam de facto com Madalena. A situação vai repetir-se em textos de alguns autores do século XVI e XVII até portugueses. Fecha aspas. Então, essa é a primeira menção, considerando a ordem da narrativa da vida de Jesus, da figura de Maria Madalena. E Madalena agora aparecerá em três episódios importantíssimos da vida de Jesus. Começamos, então, o exame aqui do primeiro episódio, que é a crucificação. vamos ler aqui o que consta em Mateus 27, 55 e 57. Abre aspas. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zé Bedeu. Fecha aspas. Temos também o fragmento de João 19, 25. Abre aspas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Fecha aspas. Nos fragmentos da crucificação, Madalena também aparece como uma entre outras que formam o grupo das aspas. Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia. Fecha aspas. Em Mateus é a primeira a ser mencionada e em João a última. Mas o importante é que em ambos os casos ela é mencionada. Agora examinaremos o episódio do sepultamento de Jesus. Mateus 27, 57 a 61. Abre aspas. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte do sepulcro. Fecha aspas. Esse mesmo episódio, com algumas variações que são insignificantes para os nossos propósitos aqui, é narrado em Marcos, capítulo 15, versículos de 42 a 47. É interessante notar que em ambos o nome de Maria Madalena é mencionado antes do nome da segunda Maria, que em Marcos é apresentada como a mãe de José, podendo ser identificada com Maria, mãe de Jesus. Do ponto de vista do enredo, este episódio é importante porque é um elo de conexão entre o episódio da crucificação e o da ressurreição. Nos quatro evangelhos, Maria Madalena visita o sepulcro no dia da ressurreição. Em Mateus, Marcos e Lucas, na companhia de outras mulheres. Em João, sozinha. Vamos, então, agora examinar os fragmentos da ressurreição. Aqui eu vou pedir um pouco da paciência de vocês porque os fragmentos são maiores, mas como cada narrativa tem algo que difere das demais, é bom que nós leiamos as quatro narrativas. Então, iniciemos com Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Abre aspas. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu volutei o dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse-lhes, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Fecha aspas. Agora vamos ao fragmento que narra a ressurreição de Jesus no livro de Marcos, que está no capítulo 16, versículos de 1 a 11. Abre aspas. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assustei, Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado de manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Fecha aspas. Vamos agora à narração em Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 11. Abre aspas. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. E eram Maria Magdalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Bem, vamos então à narrativa presente no último evangelho, o evangelho de João, que consta no capítulo 20, versículos de 11 a 18. Abre aspas. E no primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? E lhes disse, ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Fecha aspas. Bem, vamos fazer o exame então dessas quatro narrativas. É sem sombra de dúvidas no episódio da ressurreição que Maria Madalena desempenha o seu mais importante papel. rigorosamente é Maria Madalena quem inaugura a pregação evangélica da ressurreição quando a anuncia aos apóstolos. Assim, no episódio da ressurreição, Madalena desempenha em relação aos apóstolos o papel que o anjo Gabriel desempenhou em relação a Maria no episódio da concepção. A leitura comparativa das quatro versões atesta importantes variações. Examinemos aqui apenas o que diz respeito a Maria Madalena. Então vejamos. Primeiro, a chegada ao sepulcro. Em Mateus, Madalena, mencionada em primeiro lugar, chega acompanhada de outra Maria para ver o sepulcro. Em Marcos, Madalena, igualmente mencionada em primeiro lugar, chega acompanhada de Salomé e Maria, mãe de Tiago. Então note a diferença. Em Mateus, ela chega acompanhada de outra Maria. Então, são duas. Em Marcos, além de uma Maria, que a gente não sabe exatamente se é a mesma Maria citada em Mateus, ela também vem acompanhada de Salomé. Em Lucas, a chegada é narrada informando que foram elas ao sepulcro. Notem, elas, o início da narrativa, não nomeia as mulheres, usa apenas esse pronome para se referir a elas. A narrativa continua referindo-se às mulheres como elas. A referenciação com o pronome é explicada pelos dois últimos versos do capítulo anterior, capítulo 23. Abre aspas. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foi colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Fecha aspas. É apenas no versículo 10 do capítulo 24 que essas mulheres são nomeadas, com Maria Madalena mais uma vez encabeçando a lista. Então, abre aspas. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago e as outras. Então, nós acho que aqui, em Lucas, o número de mulheres parece ser ainda maior. Além da Maria, mãe de Tiago, que pode ser, talvez, a mesma Maria de Marcos e, talvez, de Mateus, há ainda Joana e outras mulheres. Que, digamos, reforça a posição de Maria Madalena como uma de um grupo. O evangelho de João, contudo, é aqui notável, porque nele apenas Maria Madalena é mencionada em toda a narrativa da ressurreição. Então, nisso, no evangelho de João, Maria Madalena ganha, neste episódio, um papel importantíssimo. Avaliamos agora o fragmento em que há o diálogo com os anjos. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, um ou dois anjos, porque, a depender do evangelho, na verdade, Marcos e Lucas nem sequer fala-se explicitamente em anjos. Fala-se de varão com uma roupa resplandecente. Bem, voltando, então, nesses evangelhos, Mateus e Marcos, um ou dois anjos anunciam às mulheres que Jesus ressuscitou. Então, elas recebem a informação de anjos. Em João, mais uma vez, Madalena é privilegiada. Após ser questionada por dois anjos que dizem mulher, por que choras? É o próprio Jesus ressuscitado quem lhe repete a mesma pergunta. Mulher, por que choras? Maria não reconhece Jesus imediatamente e o reconhecimento ocorre quando Jesus lhe chama pelo nome Maria. Então, ela lhe responde Rabone. o envio. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, o anjo envia as mulheres como anunciadoras aos discípulos da ressurreição de Jesus. Em Mateus, entretanto, o próprio Jesus encontra as mulheres no caminho de volta e reforça o envio. Em Marcos, contrariamente, as mulheres não cumprem o que lhes foi mandado pelo anjo. Isso porque, abre aspas, porque estavam possuídas de temor e assombro e nada diziam a ninguém porque temiam. Fecha aspas. É Maria Madalena, em Marcos, quem irá anunciar a ressurreição aos discípulos após o próprio Jesus aparecer primeiramente a ela. Em Lucas, não há ordem explícita dos anjos, mas o texto ainda informa que as mulheres, abre aspas, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. Fecha aspas. E em João, mais uma vez, em uma posição muito especial, é o próprio Jesus que envia Madalena como mensageira. Abre aspas. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Fecha aspas. A primeira aparição de Jesus. Nos evangelhos de Mateus, a primeira aparição de Jesus é para as mulheres que visitaram seu túmulo, entre elas Maria Madalena. Mas aqui Jesus não aparece especialmente para Maria Madalena. Em Marcos, por outro lado, é Maria Madalena a primeira a vê-lo. E isso o texto diz explicitamente, abre aspas, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. fecha aspas. Em Lucas, Jesus aparece primeiramente para dois discípulos que estavam a caminho de Emmaus. É verdade que o texto não informa explicitamente que esta é a primeira aparição de Jesus, mas tampouco dá pistas de que não seja. Em João, mais uma vez, Madalena é privilegiada. Jesus aparece para Maria Madalena quando ela chorava em frente ao seu sepulcro vazio, e aparece exclusivamente para Maria Madalena nessa primeira aparição. Até aqui, então, podemos firmar o seguinte. Maria Madalena é uma das mulheres que acompanha Jesus em sua jornada. A principal informação distintiva de sua figura é o fato de ter sido liberta de sete demônios. Em nenhum lugar, entretanto, fica claro qual é a decorrência sobre Maria dessa possessão. como observa Helena Barbas, nem toda possessão no Novo Testamento implica uma conduta pecaminosa. Há aquelas em que o processo é, na verdade, vítima de uma doença, a mudez, por exemplo. Maria Madalena é mencionada em poucos, mas significativos episódios da vida de Jesus, nada menos do que sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Tomadas em seu conjunto, é inegável o esforço das narrativas evangélicas de privilegiar a participação de Maria Madalena no episódio da ressurreição. João é, neste quesito, o mais bem acabado exemplo deste esforço. Há, contudo, uma informação aparentemente banal nas narrativas da ressurreição, nos evangelhos de Marcos e Lucas, que desempenhará importante papel na caracterização de Madalena. Nestes evangelhos, Madalena e suas companheiras são apresentadas como mirróforas, isto é, as portadoras de aroma. Lembremos, em Marcos, abre aspas, compraram aromas para irem ungí-lo, fecha aspas, em Lucas, abre aspas, levando as especiarias que tinham preparado, fecha aspas. Essa informação, banal à primeira vista, desempenhará importante papel no processo de ampliação das informações biográficas sobre Maria Madalena. De acordo com Helena Barbas, abre aspas, sendo uma das mirróforas, Maria Madalena podia aceitar ligar-se a todas as outras figuras relacionadas com perfumes, óleos e unções, em particular, se esta associação é sancionada por um outro elemento comum, pertencimento do grupo em que se inclui, no caso, de uma ex-possessa ou doente. Fecha aspas. Resulta daí, então, a identificação por meio de uma associação simbólica de Madalena com Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro. A biografia de Madalena ganha, sim, mais seis menções bíblicas, distribuídas em três episódios. O jantar em Betânia, a recepção de Jesus na casa de Marta e Maria e a ressurreição de Lázaro. Vamos fazer aqui o exame também destes episódios. O jantar em Betânia. Em Mateus 26, 6, 13, narra-se o seguinte, abre aspas, E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um guento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Fecha aspas. O mesmo episódio, também com algumas variações insignificantes, é narrado em Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Em João, contudo, há importantes diferenças, começando pelo fato de que se citam nominalmente Lázaro, Marta e Maria. Vejamos, João 11, do versículo 1 ao 46. Abre aspas. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, Deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Fecha aspas. No fragmento de João, observam-se outras diferenças. Primeiro, a ceia toma lugar não na casa de Simão, o leproso, mas sim na de Lázaro. Segundo, Maria unge não a cabeça, mas os pés, Jesus. Terceiro, além disso, enxuga-lhe os pés com seus próprios cabelos. E quarto, é Judas Iscariotes, e não mais os discípulos, coletivamente, que reprova a conduta de Maria. Há em Lucas, no capítulo 7, versículos 36 a 50, uma narrativa análoga, que não é reconhecida pelos intérpretes cristãos como variante desse mesmo episódio, embora Gregório, o grande, tenha identificado aí Maria Madalena. Nessa narrativa, o episódio ocorre na casa de Simão, que não é referido aí como, em Mateus e Marcos, como o leproso, mas sim como fariseu. Ao que tudo indica, o episódio se passa em Naim, última cidade referida no texto antes desse episódio. É uma cidade mais ao norte, na região da Galiléia, perto de Nazaré. Em Mateus, o episódio se passa em Betânia, cidade da região da Judéia, mais ao sul, próxima de Jerusalém. Aí também, ou seja, em Lucas, não se nomeia a mulher, que é referida apenas como, abre aspas, uma mulher da cidade, uma pecadora, fecha aspas. O gesto da unção em Lucas ganha tintas ainda mais dramáticas. Lembremos, abre aspas, levou um vaso de alabastro com um guento e estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um guento. Fecha aspas. Além disso, como fica claro, neste ponto, a narrativa é mais próxima da narrativa que consta em João. Em Lucas, a mulher é reprovada não por desperdício, mas por ser uma pecadora. A resposta de Jesus ao anfitrião se desenvolve por meio de uma parábola e, por fim, Jesus se dirige à mulher com as suas canônicas palavras de perdão. Aspas. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Fecha aspas. É importante observar que nenhuma dessas passagens aparece a designação Maria Madalena ou cita-se, como em outras, o fato da expulsão dos sete demônios. Em algumas passagens dessas que nós lemos agora, sequer cita-se qualquer nome. Fala-se apenas de uma mulher e, quando o nome é mencionado, fala-se sempre de Maria apenas. Não obstante, a fusão de Maria Madalena e Maria Bethânia tem um efeito importantíssimo que será provavelmente decisivo para o futuro da personagem. O resultado da fusão é a elevação de Madalena a um grau superior de intimidade com Jesus. Nos fragmentos narrativos em que Maria Madalena é explicitamente citada, não há qualquer menção de interação direta entre Jesus e Maria Madalena antes de sua ressurreição. E, neste episódio, o diálogo entre ambos emula a relação mestre-discípulo. Por outro lado, a cena da mulher que unge a cabeça ou os pés de Jesus, se não é suficiente para sobrelevar a relação de mestre e discípulo, ou é pelo menos para aprofundar essa relação e torná-la bastante especial. Indícios de uma relação mais familiar aparecem adicionalmente nos dois outros episódios de Maria de Bethânia. Em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 e 42, Marta, incomodada com o fato de Maria permanecer, abre aspas, sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, fecha aspas, questiona Jesus. Então, Marta questiona Jesus. Abre aspas, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fecha aspas. Recebe, então, Marta, de Jesus a seguinte resposta. abre aspas, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Fecha aspas. No episódio da ressurreição de Lázaro, narrado em João 11, 1, 46, a relação especial de Jesus com a família de Lázaro é sublinhada de modo bastante comovente. Ante a notícia da doença de Lázaro, Jesus decide não visitá-lo imediatamente. Mas o texto faz questão de informar que, abre aspas, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Fecha aspas. Lembrando que a irmã de Marta aqui é Maria. A narrativa prossegue e desenvolve um interessante paralelismo do encontro de Jesus com Marta, primeiramente, e com Maria, em segundo lugar. Vejamos. Ao ver Jesus, Marta diz, abre aspas, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fecha aspas. Segue então o diálogo em que Jesus promete a Marta a ressurreição de Lázaro. Marta então dirige-se a sua casa e diz a Maria, abre aspas, o mestre está aqui e está chamando você. Fecha aspas. É útil notar que a narrativa não coloca diretamente na boca de Jesus esse chamado especial. A reação de Maria, no entanto, é narrada nos seguintes termos, abre aspas, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Fecha aspas. Ao encontrar Jesus, Maria repete exatamente as mesmas palavras de Marta. Quais sejam, abre aspas, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Fecha aspas. Há na reação de Jesus aqui, um elemento significativamente diferente quando comparada a sua reação às palavras de Marta. Abre aspas, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então é muito interessante notar que quando Jesus vê Maria chorando, mas também os judeus é importante, a narrativa não fala que Jesus se comoveu apenas por Maria estar chorando, Maria e os judeus. De todo modo, não deixa de ser, digamos, uma reação muito especial, porque Jesus agita, se agita no espírito e fica perturbado. Bem, por fim, vamos tocar em um ponto também muito interessante, interessante, que também terá desenvolvimentos na biografia de Maria e também, inclusive, na iconografia de Maria Magdalena. Como, por exemplo, essa imagem que nós vemos aí, de Maria com os cabelos muito longos. as versões da unção dos pés de Jesus, narradas em Lucas e João, fornecem também material para um desenvolvimento associado às etimologias atribuídas ao termo Magdalena ou Magdala. Vejamos o que nos diz sobre isso Helena Barbas. Abre aspas. Ficou como dado adquirido que Magdalo ou Magdala era um topônimo com o significado claro de torre. Topônimo quer dizer era uma palavra que designava um lugar. Magdalena vai ser a Maria da Torre e veremos nas lendas como esta denominação vem a ser usada como base para uma caracterização física e psicológica da personagem. O significado, porém, não será assim tão linear. O recurso ao hebraico é muito sugestivo. Dá-se geralmente a raiz Gadal, a do Magnificat e de Magdala, o sentido de grandeza que também se adequa à imagem da torre. Daí resulta no hebraico bíblico os sentidos derivados de crescimento dos cabelos e das árvores. Em hebraico rabínico, onde Gadal significa em trançar os cabelos, este sentido aparece mesmo como o principal. Em aramaico, Gedelita é trança de cabelo. Em Akádio, Jidu é o cordão em trançado. E em árabe, Jadal significa em trançar fortemente uma corda. O sentido primitivo da raiz das consoantes GDL aparece assim como indicando a reunião de dois ou mais fios entrelaçando-os. Isto explica que o Talmud, que, além do mais, associa Maria Madalena à mãe de Jesus, atribuindo a uma e a outra o epíteto infamante de Sádita. O Talmud qualificará a primeira, no caso, Maria Madalena, serva cabeleireira, Megadela ou Megadelete. A palavra grega ex-maceim, empregada por São Lucas para exprimir o modo como a mulher enxugava os pés de Jesus, sugere a repartição da cabeleireira em duas tranças, cercando os pés molhados de lágrimas. Representa-se geralmente a Madalena como eremita vestida com seus cabelos, mas, na antiguidade, a imagem evocadora era das duas tranças afastando-se e enquadrando o peito. Fecha aspas. Peço perdão pelas minhas pronúncias aqui, tanto do greco como das outras línguas, não tive tempo de consultar a pronúncia, então, provavelmente, elas não estão muito corretas, mas, isso não importa tanto aqui para os nossos objetivos. As identificações de Madalena com outras personagens que figuram nas narrativas evangélicas não param por aí. Ela será identificada ainda com a mulher samaritana a quem Jesus pede água. Entre os leigos, não raro é identificada com a dúltera salva por Jesus do apedrejamento. Identificação, aliás, incentivada pelo filme de Scorsese, baseado no livro do Nikos Kazantzaski, A Última Tentação de Cristo. Bem, concluímos, então, aqui essa exploração da figura de Maria Madalena no Novo Testamento e examinaremos em outro vídeo a presença de Madalena na literatura apócrifa. Aqueles que assistiram a esta gravação, nossos agradecimentos. se ainda não fizeram, inscrevam-se no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Participem também dos nossos encontros que ocorrem às sextas-feiras, a partir das 15h30. Vocês podem encontrar as informações para participação na descrição do vídeo. Obrigado e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.